Oi gente, eu sou Valentina Francisco e eu estou muito feliz de ter recebido o convite para cantar aqui no Congresso. Para quem não me conhece, eu sou filha de professora e cheguei ao final do The Boys Kids, levantando a bandeira do rock. Bom, como a gente está de quarentena, eu não pude fazer nada profissional, mas eu juntei com meu amigo músico Rodrigo Dias e a gente fez duas músicas com muito carinho para vocês. A primeira é Tempos Modernos, do Lulo Santos, e a outra é Dias Melhores, do Jota Quest. Eu acho que são duas músicas que representam muito o que a gente está passando agora nesses tempos de pandemia no Brasil. Enfim, espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que insistimos no dia Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo a vida mais clara e parta Refleta de toda satisfação E se tem direito Do filamento ao chão Eu quero que o amor Eu vejo uma boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem numa paixão Eu vejo novo o começo de era De gente firme, elegante, sincera com habilidade Pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorro pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Escorro pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vemos esperando de que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Oi professora Ana Cristina Eu só quero falar que eu faço questão que isso seja um presente meu para a Ampedinha Para você, para minha mãe e para todos os professores do Brasil Já está tão sofrido Enfim, que bom que você gostou Eu fiz com muito carinho Beijo Tchau 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 Olá Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes A live da sessão de homenagem A live da sessão de homenagem Da Education Review Amped Pequenos, grandes livros que marcaram gerações Na 14ª Regional Amped Sudeste Estamos aqui com muita, muita alegria Para homenagear a obra Escolhe Democracia Do professor Dermerval Saviani Eu convido para essa bela homenagem O nosso homenageado Dermerval Saviani Que ele é da Unicamp E os professores Luiz Antônio Cunha Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ana Carolina Galvão Da Universidade Federal do Espírito Santo Contamos com a presença da nossa presidente da Amped Giovana Mendonça Lunardi Mendes Que também é professora da Universidade Estadual de Santa Catarina Como editores da Education Review Eu convido o Gustavo Fischmann Da Arizona Station University E a Maria Beatriz Luce Que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul E diretora financeira da Amped Na tradução de Libras estão os tradutores e intérpretes Renata dos Santos Costa e Mariana Gonçalves Ferreira de Castro No apoio técnico nós temos o Bruno Marcelino Pela BM Consultorias e Projetos Estamos aqui ao vivo pelo canal da Amped Vou passar a palavra então Para a professora que vai abrir essa homenagem A professora Giovana Mendonça Lunardi Mendes Ela é atual presidente da Amped É professora titular da Universidade do Estado de Santa Catarina Da UDESC Atuando no Centro de Ciência da Educação No curso de Pedagogia E no curso de mestrado e doutorado Do Programa de Pós-Graduação em Educação Na linha de pesquisa Educação, Comunicação, Tecnologia e Política Ensino e Formação É pesquisadora, coordenadora De diferentes projetos de investigação E participa como pesquisadora convidada De projetos de pesquisa nacionais e internacionais Giovana, é uma alegria estar aqui com você Com você Passa a palavra Muito obrigada Rosemary Primeiro, um grande olá Para todos os inscritos Na nossa reunião regional do Sudeste Especialmente para toda a comissão organizadora Que trabalhou com tanto afinco Para a gente poder ter um evento Dessa magnitude e dessa importância Para a Amped, para a nossa Associação Nacional De Pesquisa e Pós-Graduação A Regional Sudeste é de suma importância E é um prazer imenso ver todos tão envolvidos E mobilizados nessas trocas Que eu tenho certeza que serão muito produtivas Ao longo dessa semana Bom, gostaria muito de dizer para vocês De onde surgiu essa ideia das sessões Homenagens que nós estamos fazendo Em todas as regionais A Amped, em 2018 Na gestão da professora Andréia Gouveia Realizou, na época Eu também já fazia parte do grupo Da diretoria Realizamos um convênio Um protocolo de cooperação Com a Education Review Essa revista de resenhas educativas Que na época Que tem como editor-chefe Professor Gustavo Que vai estar aqui conosco E na época Já fazia suas publicações Em duas línguas Em inglês E em espanhol Professor Gustavo Muito gentilmente Nos desafiou A pensarmos A possibilidade De construir Uma Education Review Em português E desse protocolo Surgiu A Resenhas Educativas Que é um projeto Em parceria Com a Arizona State University Com a Education Review Americana e espanhola E que orgulha muito a Amped Estamos no início desse projeto Ano passado Fizemos o lançamento Da revista Entendemos que é uma forma De privilegiar E de dar o verdadeiro E o devido valor Aos livros Na educação brasileira E ano passado Tivemos a ideia De além Da revista em si Das resenhas educativas Construirmos Dentro dos nossos eventos Um espaço Para a homenagem Dos livros Que ajudaram A marcar A educação brasileira Então é um prazer imenso Estar aqui hoje Participando desse projeto Com vocês E sentimos que a gente Está construindo um caminho Que vai consolidar A resenhas educativas No contexto Da produção brasileira E por isso Para nós É muito importante Esse momento E a Amped Sudeste Não poderia ter feito Uma escolha melhor São tantos os livros Que marcam A formação dos pesquisadores Na educação brasileira Com certeza Essa obra Do professor Demirval Saviani É uma que Das mais impactantes E que marcou Sem sombra de dúvida Um conjunto De pesquisadores Entre os quais Eu me incluo Então temos aí Uma presença Desse livro Muito fortemente Até hoje Inclusive Nos cursos De graduação E nos cursos De pós-graduação Em educação Do Brasil Então Desejo a todos Uma excelente sessão E é uma honra Para a Amped Nesse momento Estar celebrando A obra E a vida Desse grande pesquisador Brasileiro Professor Demirval Saviani Um abraço a todos Obrigada Giovana Giovana Muito nos honra Com essas palavras E abre Brilhantemente Essa homenagem Dando continuidade A ela Eu vou fazer Também Uma pequena fala Para essa abertura A 14ª reunião Regional Da Ampede Sudeste Homenageia O professor Demirval Saviani E a sua obra Como bem disse A Giovana Fundamental Fundamental Na formação De educadores Brasileiros Escola E democracia Uma homenagem Que também Destaca A vasta E ampla Experiência De Demirval Saviani Na área Da educação Com ênfase Escola 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 e democracia Uma referência Uma referência Uma referência Obrigatória Na bibliografia Dos cursos De graduação E de pós-graduação Do nosso país É importante dizer Que o livro Foi traduzido Para o inglês E o espanhol Também Ele tem Essa E teve E teve Com isso Também Uma edição Comemorativa Dos seus 25 anos Publicada Em 2008 Uma capa Belíssima Também Educação E democracia Possui Dois eixos Importantes De análise De intervenções Educação E democracia Como é anunciado Desde o seu título Pelo próprio autor Demirval Saviani Esses eixos Ganham Um considerável Contorno No presente De nosso país Em que se vive Um governo De ataques À vida À educação À ciência E aos direitos Democráticos No livro Saviani Articula Trabalho Desenvolvido Nas escolas Com o processo De democratização Da sociedade Brasileira Um fio condutor Que se atualiza No presente E exige De nós Uma bela homenagem A gente tem um compromisso Com isso aqui Nessa live Por entre Uma composição Que liga As teorias Da educação E o problema Da marginalidade Na América Latina Escola E democracia Ou a teoria Da curvatura Da vara Escolhe Democracia Para além Da curvatura Da vara E as onze Teses Sobre educação E política O livro Mostra A sua atualidade É destacado É destacado Inclusive Porque Saviani Nos mostra Como a prática Pedagógica Contribui De modo Específico Isso é Isso é A circulação Entre educação Entre educação Política E sociedade Em uma prática Social Comum A professores E estudantes Que Como Saviani Mesmo Nos diz E eu cito Podem Se posicionar Diferentemente Enquanto Agentes Sociais Diferenciados Há um Destaque Especial Para as Tessituras Relacionais Entre educação E política Com sua Função De socialização Do conhecimento Colocando Em discussão Análises De situações Concretas E seus Efeitos Em outros Domínios Tais como As relações Entre educação E religião Educação E arte Educação E ciência Nesse Sentido A gente Destaca Que educação E democracia É uma obra Fundamental Que historiciza O pensamento Pedagógico Brasileiro E explicita O mecanismo Contraditório A partir Do qual Funciona A educação E a escola Na sociedade Capitalista Possibilitando Assim Colocar Em análise Traz Contradições E talvez Forjar Saídas Saídas Possíveis Para Articular Escola Com os Movimentos Concretos Que tendem A transformar A sociedade E essa É uma Questão Cada vez Mais Necessária No presente Pandêmico Que a gente Vinha Agora Eu vou Passar A palavra Para Para os editores Da Education Review Vou chamar O professor Gustavo Fischmann Ele é professor Da Arizona University State University Desculpa Gustavo Troca aí Comissionado Comenta a minha fala Bom ter você Aqui conosco Nessa homenagem O Saviani Vamos ouvir Então um pouco Você Boa tarde A todos E a todas Muito obrigado Pela oportunidade De compartilhar Este momento Tão especial A parceria entre Não só do pensamento Pedagógico Brasileiro Mas também O pensamento Pedagógico Global E em particular O latino-americano Eu Estou muito Contente De Estar Celebrando Hoje O professor Saviani E o seu livro Educação e Democracia Porque É um livro Dos primeiros Que Abriram Os estudos De Ciências De Educação Argentina Quando Fizemos a transição O país Da ditadura A democracia E Esse foi um livro Muito, muito Marcante E A quantidade De coisas Que a gente Interpretou Ou inventou Pensando Que entendíamos Bem No pensamento Do professor Saviani Dão para muitas Outras falas Falas de café Não falas Acadêmicas Mas Verdadeiramente Esta é uma Parceria Que Eu espero Que dure muito Muito Tempo Eu acho Que a produção Pedagógica De livros Sobre educação De Brasil É fantástica Merece Um lugar De destaque Eu não estou De estudantes Jovens os processos democráticos e ajudar a eliminação ou, pelo menos, a diminuição das desigualdades que a gente tem no acesso à produção científica. Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns professor Saviani, parabéns a toda a diretoria da Ampedge, pela parceria e este caminhar conjunto que a gente tem para valorizar a produção dos livros na região e o acesso às pesquisas em educação. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Importantes palavras, não é, Gustavo? Eu acho que tem uma... O livro tem um papel fundamental na produção no campo da educação. E quando a gente fala de um livro que tem quase 40 anos, isso ganha um peso muito maior. Então, agora vamos chamar a professora Maria Beatriz Luce, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também faz parte dessa atual diretoria da Ampedge e editora da Education Review. Contigo as palavras, Maria Beatriz. Muito obrigada, Rosemary. Maria, eu quero realmente cumprimentar, transmitindo, assim, a alegria de fazer parte, uma pequenina parte deste grande momento que a comissão organizadora da Ampedge Sudeste, né, organizou. Nós, quero, né, fazer uma saudação muito especial à grande comunidade da nossa associação aqui na região Sudeste, que ocorreu em massa, surpreendendo a todos nós com intensa participação nesta reunião regional, que, sem dúvida, né, vai ficar para a história. Quero, nesse momento, agradecer, então, a realização pronta, né, super competentemente organizada pela professora Rosemary Dias, que é a coordenadora do FEPAI da região Sudeste, e, em nome da professora Ana Cristina Minho, também, a toda a comissão organizadora. O livro escolhido, como já foi dito, né, pelos colegas que me antecederam, é a obra inicial, marcante do, né, sempre conhecido Dermival Saviani. Saviani, o professor, o mestre, o intelectual, com uma obra vigorosa, marcante, do ponto de vista do seu referencial e da tessitura do seu texto, e uma referência na construção dos próprios marcos que tivemos da democratização da educação no país, né? eu sempre me sentirei, né, acho que como toda a geração que trabalhou na organização do Fórum em Defesa da Escola Pública, na Constituinte, na elaboração da LDB, e de lá para frente, os planos nacionais de educação que nós tivemos e estamos tratando ainda de manter vivo, né, somos todos devedores dos estudos, da orientação, da crítica, né, da contribuição do Dermeval Saviani. E, não menos importante, a sua presença na ANPED e a figura de Luiz Antônio Cunha, né, convidado como um ator histórico da nossa associação para fazer a saudação, a resenha, né, a justificativa dessa sessão, ao lado da nova geração, né, representada pela professora Ana Carolina Galvão, mostram a importância que a reunião científica regional do Sudeste, né, a ANPED empresta a esta proposta da resenhas educativa, que é a edição brasileira em língua portuguesa, por enquanto brasileira, nós temos altos projetos de desenvolvimento da Education Review, da resenhas educativas, como ela se chama em português, para a língua portuguesa em geral. Hoje, nós somos quatro brasileiros, né, designados pela atual diretoria da ANPED, para exercer, né, com toda atenção, com toda dedicação possível, a editoria da resenhas educativas, né, Andréia Gouveia, ex-presidente da ANPED, Cláudio Nunes, nosso experiente editor e vice-presidente nordeste, Miriam Fábia, vice-presidente da Centro-Oeste, e eu colaboramos, então, nesta função. A Giovana já contou um pouquinho e importante parte, né, dizendo de como surgiu essa ideia na gestão da Andréia Gouveia, né, de fazer uma associação da ANPED com a Education Review. E eu diria, assim, como associada da ANPED, como professora de programa de pós-graduação, como orientadora, né, há décadas, eu quero dizer da importância que sinto, né, desta relação e agradecer sempre ao Gustavo, que é o editor, e aos colegas, né, a própria direção da área de educação na Arizona State University, por acolherem esta, este, digamos, trabalho conjunto, este convênio, este protocolo de cooperação entre a ANPED e a Education Review. Realmente, nós estamos trabalhando, entendendo que essa é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa em educação no Brasil, porque se trata de valorizar a produção brasileira em livros, a produção em língua portuguesa, de originais de língua portuguesa, né, e promover o debate acadêmico promovendo a elaboração, a escrita, a publicação de resenhas sobre livros. E nos livros nós incluímos aí, né, o livro autoral, principalmente, o livro original de pesquisa, né, e o livro que relata traduz ideias e a realidade brasileira sendo problematizada, sendo debatida. Bom, a Education Review, nesses tempos em que se discute muito a avaliação da pós-graduação, é importante que a gente diga que ela é uma revista que tem um elevado índice H, né, que hoje está sendo valorizado para as humanidades, ciências sociais aplicadas e, portanto, para a área da educação. Ou seja, é uma revista valorizada por quem lê e por quem escreve, né, é uma revista consultada e citada. E as resenhas, né, que no Brasil nós não temos na área de educação uma tradição de tê-la como um produto intelectual, um produto de pesquisa, estão num caminho de valorização no nosso país. E, portanto, as nossas resenhas sendo publicadas na Education Review, tá, nós podemos publicá-las não apenas em português, mas também em inglês e espanhol, para que os nossos livros originalmente escritos, né, e resenhados em português tenham também, cheguem também ao conhecimento dos leitores de língua inglesa e de língua espanhola, né, porque a Education Review se apresenta nessas três línguas, nós consideramos, assim, um trabalho extremamente importante e que abraçamos com muito carinho. Por isso mesmo, antes de terminar e comentar que nós, em muito breve, já teremos publicadas as resenhas que serão apresentadas nessa sessão pelo Luiz Antônio Cunha e pela Ana Carolina Galvão, né, eu queria também referir que, além de estarmos acolhendo a resenhas sobre um conjunto de livros que nos é apresentado pelos autores ou pelas editoras, e vocês podem ir ao portal, ao site da Education Review para encontrar esse conjunto de obras, de livros que está à disposição, à procura de autores de resenhas, chamando resenhas que serão examinadas por avaliação entre pares, no melhor procedimento acadêmico, nós estamos com um edital aberto para estimular uma chamada de ensaios de revisão e crítica sobre livros que sejam importantes para a compreensão das relações entre educação e democracia, não por acaso, mas uma feliz coincidência com a obra de Dermeval Saviari. Os desafios que a sociedade brasileira nos apresenta neste momento de 2020 nos chamaram a procurar, a colocar uma chamada para editores sêniors sobre obras de pensadores clássicos ou contemporâneos, que possam dar relevo ao pensamento e às experiências de democratização da educação e de democratização na educação. Esta é uma forma de nós também nos posicionarmos na Education Review, resenhas educativas e na Ampede em movimentos intelectuais de resistência e de promover a invenção do futuro com justiça social e equidade. Portanto, o convite para que conheçam no portal da Ampede esta chamada para ensaios que está aberta pedindo inicialmente um resumo, uma proposta a autores, sêniors, pesquisadores com experiência, estamos visando, até o dia 15 de dezembro próximo. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns aos organizadores, parabéns a Demerval Saviani, o homenageado com a sua obra e a os dois professores, associados da Ampede, distinguidos pela comunidade que representam nesse momento para a honrosíssima e desafiadora tarefa de comentar o livro de Saviani. Muito obrigada. Obrigada, Maria Beatriz. Nossa, foi muito bom te ouvir, ouvir também a expansão que a revista toca. A Education Review está fazendo um trabalho belíssimo de espaço aberto, de visibilidade dos livros e de importantes livros que atravessam a nossa história e hoje aqui a gente está destacando um, a gente está destacando o livro Escola e Democracia do professor Dermerval Saviani. Então, eu vou convidar agora para falar e fazer a homenagem, a leitura da sua resenha, o professor Luiz Antônio Cunha. O professor Luiz Antônio Cunha é pesquisador, professor pesquisador da CUC do Rio, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, da Unicamp, na UF, já foi, na UFMJ, foi professor titular de Sociologia da Educação da Universidade Federal Feminense e da Educação Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem publicações sobre os seguintes temas, gênese e formação dos sistemas educacionais, políticas educacionais, ensino técnico e ensino superior. Desde 2006, a laicidade do Estado constitui seu objeto principal de pesquisa. Em agosto de 2014, recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. está contigo a palavra, Luiz Antônio. Desde já agradeço em nome da Ampede. Quando Ana Cristina Minho me convidou para produzir essa resenha, eu resisti alguns dias. Não captei muito bem a ideia de uma resenha sobre escola e democracia, mas a minha resistência inicial foi quebrada quando eu propus em contrapartida a ideia de introduzir também uma resenha que não fosse só sobre esse livro, mas numa ligação orgânica com a história das ideias pedagógicas no Brasil do mesmo autor. E foi aceita, felizmente, essa contraproposta. E, à medida que fui elaborando a resenha, se desenvolveu na minha mente uma ideia de que o Saviani era o homenageado, mas esse homenageado também sobrava um pouco para mim, já que eu fui contemplado com esse honroso convite de produzir essa resenha, que eu intitulei Escola e Democracia Ontem e Hoje. Tratar de uma obra de Demerwald Saviani é tarefa ingrata, devido à tentação irresistível de examinar o conjunto de vasta produção, que consiste em 74 livros publicados ou organizados, 82 capítulos de livros e 147 artigos. Impossível desconsiderar a atividade institucional e política de quem realizou síntese rara e virtuosa da teoria com a prática acadêmica. Como se não bastasse a coordenação de programas de pós-graduação, em três universidades, participou de obras de deliberação coletiva no plano federal e estadual paulista. Vencida a tentação, focalizo Escola e Democracia, coletânea lançada em 1983, um pequeno livro que exerceu grande influência no campo educacional, inclusive dos programas de pós-graduação, como já mencionado. E arremato, com o que considero ser a culminância da obra de Saviani, A História das Ideias Pedagógicas no Brasil, lançada em 2007. A energia de organizador impulsionou Saviani para além do programa de pós-graduação da Unicamp. em 1986, ele liderou a criação do grupo de estudos e pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, STED-BR, reunindo professores e estudantes de mestrado e doutorado da universidade, logo atraindo-os de fora dela, empenhados todos em compreender a inserção da educação no processo global de produção da existência humana, enquanto prática social determinada materialmente. Meta ambiciosa essa, pois, nas vésperas da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o campo educacional se encontrava dilacerado pelo populismo pedagógico, pelo confissionalismo católico e pelo privatismo de todas as cores. E a estes se juntou a rejeição a tudo que lembrasse o legado da concepção dialética da história, orientada por uma cruzada anti-ideológica, oriunda do próprio meio acadêmico. Coerente com a sua opção teórico-metodológica, a primeira atividade desse grupo foi no sentido do reforço das condições empíricas da pesquisa, para o que formulou o projeto coletivo de levantamento e catalogação de fontes primárias e secundárias da educação brasileira, com uma longa e densa folha de serviços. Desde seu início, o grupo esteve inserido na busca de base documental para o estudo de atores, instituições e situações do processo educacional sem cair na moda que assolou os historiadores da educação de se limitarem ao estrito perímetro da definição do seu objeto de pesquisa, presumivelmente, para evitar generalizações sem fundamento. Quanto menor, melhor e mais fácil de defender. Após vários seminários, a integração e a divulgação das atividades foram potencializadas com a criação no ano 2000 de uma revista digital que ganhou status ao ser incluída no portal de periódicos da Unicamp. Numa palavra, o StedBR é produto da convergência do trabalho de Saviani como filósofo e intelectual orgânico, no sentido gramsciano dos termos. da dimensão coletiva passa o individual sintetizado na produção de escola e democracia, iniciada em 1980, quando ele participou da primeira conferência brasileira de educação que ajudou a conceber e organizar. Logo no primeiro dia do evento, Saviani apresentou a teoria da curvatura da vara, metáfora com quem investiu contra a polaridade escola nova versus escola tradicional, apontando, ao contrário do senso comum, os vícios daquela e as virtudes desta. Daí resultou o texto Escola e Democracia I, a teoria da curvatura da vara, seguido de Escola e Democracia II, para além da curvatura da vara. publicados primeiro em periódico. Em 1983, ambos integraram o livro Escola e Democracia, junto com outros dois textos. A metáfora da vara torta a ser redificada foi inspirada em Lênin, embora nada devesse a ele, pois produto da política prática de domínio público, quando a vara está torta, ela fica curva e, de um lado, se você quiser endireitá-la, não basta colocá-la na posição correta, é preciso curvá-la para o lado oposto. Levada por muitos ao pé da letra, a imagem suscitou críticas fortes e de variadas origens, que acusaram o autor de não reconhecer o caráter progressista da escola nova, sobretudo do Manifesto dos Pioneiros de 1932. Respondendo aos críticos, Saviani reconheceu que, sob alguns aspectos, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova chegou a ultrapassar a concepção liberal burguesa ao incorporar elementos da tradição pedagógica socialista. Descendo das considerações gerais para o específico papel do professor na sala de aula, Saviani mostrou que a proposta da pedagogia da escola nova, de reproduzir a democracia, a igualdade entre docentes e discentes não passava de um engodo, pois o critério para seu aferir o grau de democratização atingido no interior das escolas deve ser buscada na prática social, portanto, fora dela. Não se trata de optar entre relações autoritárias ou democráticas na sala de aula, mas de sintonizar o processo social com o processo escolar com o social. É o ponto de chegada, ou seja, a saída da escola que deve criar o processo educacional. Daí a insistência do autor para a importância dos conteúdos, inclusive os da cultura burguesa, que podem ser úteis para as classes populares, o que, por sua vez, exige disciplina, ou seja, diretivismo ao invés de espontaneísmo. Assim, Saviani mirou na escola nova do passado, voltada para a educação escolar, mas atingiu em cheio o populismo pedagógico do presente, voltado para a educação popular de caráter não, por vezes, anti-escola pública, isto é, estatal, instituição que pretendia descartar por ser supostamente comprometida com a dominação capitalista. Escola e Democracia chegou à 43ª edição em 2018, com versões impressa e digital depois de 35 anos de circulação ininterrupta em língua portuguesa, agora também editada em espanhol e inglês. No prefácio à última edição, Saviani incluiu elementos novos sobre a dimensão política da educação impostos pelo golpe adjetivado por ele de jurídico, mediático, parlamentar. É tanta gente que participou desse golpe que talvez pudesse ter mais alguns adjetivos aí. Golpe que atingiu com medidas repressivas e autoritárias o Estado Democrático de Direito instituído nos termos da Constituição de 1988. Um desses elementos, nascido antes do golpe, mas reforçado por ele, foi o movimento Escola Sem Partido, gerador de projetos de lei em diversas instâncias do poder legislativo, determinando restrições ao trabalho docente, negando o princípio da autonomia didática consagrado nas normas de funcionamento do ensino. Diante da pretensão dos integrantes desse movimento e dos promotores dos projetos de lei, o autor evocou como antídoto um dos textos de sua coletânea, intitulado Onze Teses sobre Educação e Política, no qual afirmou que ambas são fenômenos distintos, porém inseparáveis. Conforme a correspondência inversa, a prática política apoia-se na verdade do poder, a prática educativa no poder da verdade. Quando Escola e Democracia completava duas décadas e meia de vida, Saviani publicou a monumental História das Ideias Pedagógicas no Brasil, já na quinta edição, merecedora do prêmio Jabuti como a melhor obra lançada em 2007 na categoria Educação, Psicologia e Psicanálise. Em 2019, passou a ser oferecida também em versão digital. Trata-se de obra de grande amplitude, desde o desembarque dos jesuítas em 1549 até a aprovação do primeiro Plano Nacional de Educação em 2001. Saviani definiu aí seu objeto a partir da distinção entre ideias educacionais, as produzidas no âmbito da filosofia e das disciplinas científicas, e as ideias pedagógicas, isto é, as ideias educacionais tomadas não em si mesmas, mas na forma como se encarnam no movimento real da educação, orientando, e mais do que isso, constituindo a própria substância da prática educativa. Assim definido o objeto, a obra não contempla a história das instituições escolares, embora o autor reconheça que as ideias pedagógicas se entrelaçam com elas, sem deixarem de ser distintas e autônomas. A história está apresentada em quatro períodos, quatro grandes períodos, cada um deles correspondente à hegemonia ou predominância de determinadas ideias pedagógicas. Monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, coexistência entre as vertentes religiosa e leiga, isto é, laica, da pedagogia tradicional, predomínio da pedagogia da escola nova e configuração da concepção pedagógica produtivista. Cada um desses períodos é longa e profundamente desenvolvido. Com tamanha amplitude, a obra está sujeita a objeções oriundas e diversos pontos de vista. Uns farão reparos à opção teórico-metodológica. outros à periodização. Outros à ausência de ideias educacionais relativas a certos níveis e modalidades. Outros ainda à falta de consideração sobre determinados autores. Etc. 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 Do meu ponto de vista, estranhei que Saviani tenha retomado a categoria teorias crítico-reprodutivas oriunda de escola e democracia, rebaixada agora de teorias à visão. Este é um caso antigo que eu tenho com o autor. Com essa categoria, Saviani buscou abranger produções nas áreas da filosofia e da sociologia, principalmente Autosser, Bourdieu, Passerron, Baudelot, Establet, a quem autores brasileiros recorreram em busca de fundamentação para fustigar a política educacional do regime militar. Para Saviani, tal visão teria produzido um efeito desmobilizador entre o professorado, caracterizando toda uma fase do quarto período, de 1969 a 2001. Além de não estimular a ação transformadora na educação, essa visão teria levado os professores a se sentirem impotentes diante das condições da escola e da sociedade. Era como se as obras de filósofos e sociólogos tivessem sido amplamente assimiladas pelos professores, gerando neles um sentimento de perplexidade. Enquanto pensavam estar colaborando com os alunos, na prática, sua prática no final das contas, garantia mesmo era a exploração capitalista. Com efeito, a visão crítico-reprodutiva somente interessaria a história das ideias pedagógicas se encarnadas no movimento real da educação, como o próprio autor definiu. No entanto, penso que o sentimento generalizado de impotência do professorado, presumivelmente resultante das obras desses autores, ainda está para ser empiricamente comprovado. O contrário, a onipotência da educação e dos educadores é que me parece ter orientado a ação dos movimentos sindicais docentes nascidos na década de 1970, diante das políticas educacionais dos governos de oposição, tanto no apoio quanto na rejeição a eles. Contudo, acertado a indicar a apropriação à crítica de Autusser, Bourdieu e Passerron, Baudelot e Establet, me pergunto, também Foucault, por autores brasileiros e os surtos de citações daqueles e destes em livros, artigos e trabalhos acadêmicos. tese, dissertações. A lista das apropriações é longa e merece pesquisa sobre a formação de grupos de interesse econômicos, políticos e simbólicos no campo educacional. De certo, os méritos da obra superam em muito o problema que é aventado. O mérito primordial reside no esforço de articular numa compreensão de amplo alcance os resultados das investigações particulares realizadas pelo próprio autor e por outros, no contrapelo da tendência dominante no meio acadêmico e editorial de privilegiar a publicação de coletâneas de história da educação, contendo análise de recorte específico. Também no contrapelo da tendência dominante, sobretudo nos programas de pós-graduação e educação, Saviani assumiu a perspectiva teórico-metodológica definida a partir de Marx pelo princípio do caráter concreto do conhecimento histórico-educacional e prosseguida em Gramsci, da qual o grupo de pesquisa StedBR tem sido vetor já há três décadas. As referências a Gramsci aparecem ao longo da história das ideias pedagógicas no Brasil. Destaco aqui a passagem na qual o autor mencionou a opção aventada por Anísio Teixeira pela atividade político-eleitoral na primeira metade da década de 1930, mas conscientemente abandonada em proveito do prosseguimento da obra de reforma educacional no Distrito Federal. A preferência pelo partido ideológico ao invés do partido político no sentido Gramsciano dos termos foi associada por Saviani a uma de suas onze teses sobre educação e política inserida em escola e democracia já mencionada. Numa delas distinguiu a política que visa vencer da educação que almeja convencer. Pois Anísio preferiu continuar atuando no convencimento pela educação ao invés de se dedicar à luta política em busca da vitória sobre os adversários. Para mim, a história de Saviani, a história das ideias pedagógicas no Brasil de Saviani é obra indeclinável de referência, mas também tem a virtude de suscitar questões sobre novos temas. Virtude de suscitar questões sobre novos temas. A título de exemplo menciona uma concepção que transparece em várias passagens, a da educação como instrumento de regeneração moral do indivíduo e da sociedade. Concepção essa que assumiu formas próprias no âmbito do cristianismo, do positivismo e do fascismo e agora se fundem todas num projeto reacionário assumido como política de Estado. Seria essa concepção uma persistência na educação brasileira de José de Anchieta a Damaris Alves? Enfim, prevejo que a história das ideias pedagógicas no Brasil alcançará a aceitação que escola e democracia obteve. E espero que o autor não se limite a retificar a obra nos prefácios, mas que a refaça no que couber. Afinal, a única afirmação imutável é que nem ele nem o mundo param. Portanto, a compreensão do mundo também muda, ainda mais num país que muda com a velocidade experimentada pelo Brasil do presente, quando a democracia se destrói e se reconstrói em ciclos tão rápidos quanto desconcertantes. E é partindo desse presente turbulento que Saviane nos conduz ao passado das ideias pedagógicas para podermos voltar com uma compreensão ampliada sobre nossa própria formação. Muito obrigado. nós é que agradecemos, Luiz Antônio. Nossa, que ótimo, muito bom te ouvir e só reforçar cada vez mais a importância dessa homenagem ao professor Saviane e a atualidade da sua obra. Muito obrigada, Luiz Antônio Cunha. Vou chamar agora para fazer a sua homenagem a professora Ana Carolina Galvão. Ela é professora associada da Universidade Federal do Espírito Santo, atua no programa de pós-graduação e educação da Universidade Federal do Espírito Santo, é líder do grupo de pesquisas pedagogia, histórico-crítica e educação escolar e coordena o núcleo de educação infantil, o NED-UFES. Tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos de educação, atuando principalmente nos temas pedagogia histórico-crítica, formação de professores, psicologia histórico-cultural, educação escolar e educação infantil. Ana Carolina, agora é a sua voz. Obrigada, querida, desde já pela atenção. Obrigada, Rosemary, pela apresentação. Obrigada a todas e todos que estão aqui viabilizando essa atividade, cuidando com todo cuidado, com todo carinho dessa homenagem para o professor Dermival Saviani. Meus cumprimentos ao professor Dermival Saviani de partida, uma homenagem certamente muito justa e que eu espero estar minimamente à altura do homenageado aqui e à altura da responsabilidade de ter sido convidada pela comissão organizadora da Amped para participar. Bom, então, eu vou fazer a leitura da resenha que eu preparei. Eu tirei apenas uns dois parágrafos porque fiquei preocupada com o tempo, mas acredito que eu não tenha nenhuma dificuldade de cumpri-lo adequadamente, tá bom? honrosamente convidada a apresentar resenha do livro Escola e Democracia por ocasião de homenagem ao seu autor, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, Dermival Saviani, na 14ª reunião regional da Amped Sudeste com o tema central Direito à Vida, Direito à Educação em Tempos de Pandemia. Fiz uma volta a primeira vez que tomei o livro em minhas mãos. O exemplar emprestado da biblioteca da Universidade Estadual Paulista, onde eu fiz meu curso de graduação ao Nesp do campus de Bauru, trazia marcas de muitas leituras, sendo visível que era disputado nas prateleiras da educação, da área da educação. Eu cursava o primeiro ano de pedagogia. Apresentado numa versão de bolso, o pequeno livro aparentava ser simples e de rápida leitura. Porém, conforme avançava as páginas, fui me dando conta da sua complexidade que pretendo tocar em alguns pontos e demonstrar a seguir. Estou utilizando para essa resenha a 43ª edição na qual o autor sublinha logo no prefácio a relevância especial no momento em que vivemos uma, segundo ele, fase política dramática vivida pelo país na qual o Estado Democrático de Direito, instituído nos termos da Constituição de 1988, foi duramente golpeado, resultando em drásticas consequências para a relação entre escola e democracia, tema central deste livro. Outro ponto importante a destacar do prefácio é que Saviani salienta que o livro pode ser considerado um manifesto de lançamento da pedagogia histórico-crítica, teoria pedagógica que já ultrapassou seus 40 anos desde o início da sua construção coletiva liderada pelo autor e que coloca essa teoria assento positivo no ato de ensinar e na educação escolar. O livro Escola e Democracia conta com apresentação, quatro capítulos, um apêndice e um anexo. O apêndice intitulado 70 anos do manifesto e 20 anos de escola e democracia, Balanço de uma Polêmica, nos traz uma reflexão importante sobre os apontamentos de Saviani a respeito da escola nova, que foram objeto de crítica de outros autores. É um texto indispensável para que compreendamos não apenas as intenções de Saviani ao elaborar a crítica ao escola novismo, mas também para constatar o rigor teórico metodológico com o qual o autor opera nos seus trabalhos. O anexo, carta de Zaya Brandão, dialoga com o conteúdo do apêndice e é relevante para enfatizar que, a partir dele, se observa de parte a parte o respeito, a seriedade e o compromisso com o debate científico que se busca por meio da produção acadêmica. Então, passo agora ao conteúdo do livro propriamente dito. Logo em sua apresentação, o autor nos situa historicamente em relação à obra, registrando que os capítulos 1, 2 e 3 foram anteriormente publicados entre 1981 e 1982 e o quarto capítulo foi especialmente preparado para a edição de 1983. O autor então afirma esperamos que este livro, a exemplo dos artigos que lhe deram origem, continue a auxiliar professores e alunos na busca de uma compreensão mais sistemática e crítica das diferentes teorias da educação. Décadas passadas, o livro continua a ser indicado justamente com esse objetivo e em 2002, quando fiz minha primeira leitura, estava diante de um clássico, conceito que compreendi posteriormente conforme formulação do próprio autor no livro Pedagogia Histórico Crítica Primeiras Aproximações. Contudo, um clássico não se mostra à primeira vista, pois é preciso decifrar sua essência para determiná-lo como tal e meu percurso estava apenas começando. Mais que isso, naquela leitura de 2002, por me faltarem elementos para entender a importância do livro, me indignei com as críticas do autor à escola nova, como eu pretendo rapidamente mencionar a seguir. No capítulo 1, As Teorias da Educação e o Problema da Marginalidade, Saviene se debruça sobre as relações entre educação e sociedade, dividindo a explicação das teorias sobre o fenômeno da marginalidade em dois grupos, as teorias não críticas, que, segundo ele, encaram a educação como autônoma e buscam compreendê-la a partir dela mesma, e as teorias crítico-reprodutivistas, que, segundo ele, entendem que a função básica da educação é a reprodução da sociedade. Ao tratar das teorias não críticas, Saviene discute a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. No caso da primeira, a pedagogia tradicional, a exposição do autor não me foi inédita, tanto pelo que eu já vinha estudando no curso de pedagogia, quanto pelo que eu havia estudado no curso magistério, uma década antes, quando já se falava sobre a educação tradicional com uma caracterização bastante crítica em relação a ela. Desse modo, a constatação de Saviene sobre uma crescente decepção com o modelo tradicional parecia coerente com o que eu conhecia até então. Ao chegar ao estudo sobre a pedagogia nova, me deparo com afirmações que colocam nessa teoria pedagógica um acento negativo sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar. Saviene afirma que o ideário escola novista trouxe mais consequências negativas que positivas, tendo em vista entre aspas, citação dele, o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimentos que acabou por rebaixar o nível de ensino destinado às camadas populares. Fim da citação. Ora essa, mas a disciplina precisava mesmo ser afrouxada, afinal, ela oprimia os estudantes. E defender transmissão de conhecimento, como assim? Afinal, estava o autor a defender aquilo que Paulo Freire criticou sobre a denominação de educação bancária? Eis o que motivou a minha indignação. Contudo, uma vez que Saviene aporta outros elementos mais adiante, deixemos, por enquanto, o aprofundamento dessas questões. Sobre a pedagogia tecnicista, Saviene sinaliza que a frustração com a escola novismo foi fator relevante para o advento de uma teoria pedagógica que buscava, segundo ele, operacionalizar os objetivos da educação e, pelo menos, em certos aspectos, mecanizar o processo. Considerando as características do tecnicismo, de secundarização, tanto dos professores quanto dos alunos, a burocratização da escola e consequente controle minucioso do trabalho educativo por parte de especialistas desconectados da realidade escolar, os apontamentos de Saviene revelam a insuficiência dessa teoria pedagógica para a superação do fenômeno da marginalidade e também não me causaram um estranhamento vindo a contribuir para consolidar a minha visão crítica sobre tal formulação. Na continuidade do capítulo 1, são apresentadas as teorias crítico-reprodutivistas que, para o autor, há um só tempo são críticas, pois postulam não ser possível compreender a educação se não a partir de seus condicionantes sociais, mas são também reprodutivistas, uma vez que sempre concluem que a função própria da escola consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere. Depois de detalhar as principais teorias desse grupo, Saviene questiona se é possível a formulação de uma teoria da educação que esteja atenta à necessidade de criticar a escola como a conhecemos e que seja para ele um instrumento capaz de contribuir para a superação do problema da marginalidade. Ao colocar em movimento a reflexão da contradição entre o velho e o novo, o ideal e o real, a teoria e a prática, o livro nos provoca a assumir um compromisso vital para a educação. Nas palavras de Saviene trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes. Esse trecho foi o que me impulsionou à continuidade da leitura por meio da qual eu buscava compreender como responder a esse chamado do autor de forma concreta. abre-se então o capítulo 2 Escola e Democracia 1 A Teoria da Curvatura da Vara e nele Saviani anuncia três teses que são objeto de sua exposição. A primeira trata do caráter revolucionário da pedagogia da essência e o caráter reacionário da pedagogia da existência. A segunda do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudo-científico dos métodos novos. Por fim, derivando das duas primeiras, a terceira tese é anunciada nos seguintes termos. De como, quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola. E de como, quando menos se falou em democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática. a análise de Saviani nesse capítulo de caráter histórico, filosófico, pedagógico e político é indiscutivelmente uma das peças mais brilhantes da produção acadêmica do autor. Porém, essa é uma compreensão que eu tenho hoje, depois de acumular muitas leituras, idas e vindas. Por ocasião da primeira leitura que fiz, o texto foi extremamente elucidativo, mas ainda um tanto incômodo pela incisiva crítica à pedagogia nova, que era, para mim, o que havia de mais avançado e adequado para pensar a educação, a escola e a sua função social. O leitor pode estranhar esse apego de minha parte ao escola novismo, em pleno início do século XXI, mas o fato é que eu alinhava a pedagogia nova aos ideários pedagógicos que avançaram a partir da década de 1980, em especial o construtivismo. E se tornaram definitivamente hegemônicos na década de 90, com as formulações denominadas pós-críticas, e que ainda hoje predominam no campo educacional. Na continuidade dos meus estudos, percebi que esse alinhamento não estava equivocado, mas a crítica com a qual eu me deparei em escola e democracia exigiu aprofundamento e me levou a outras leituras. Talvez a mais fundamental delas nesse âmbito tenha sido o livro do professor Newton Duarte intitulado Vygotsky e o Aprender a Aprender, crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vygotskiana. Fazendo esse destaque, para exemplificar o que eu mencionei logo nas primeiras linhas da minha intervenção, quando me referi à complexidade do livro em questão. Escola e Democracia é um livro com muitos livros dentro. A capacidade de síntese e exposição de Saviani é ímpar e depois de 18 anos convivendo com a obra, vejo que cada leitura não é meramente reler o mesmo texto, mas encontrar novos elementos de estudo e análise. O capítulo 3, Escola e Democracia 2, para além da curvatura da vara, dá continuidade às discussões do capítulo anterior e agora o autor se dedica a apresentar o que ele chama em vários momentos de pedagogia revolucionária, se referindo à pedagogia histórico-crítica, assim denominada a partir de 1984. Ele sublinha a pedagogia revolucionária, longe de secundarizar os conhecimentos, descuidando de sua transmissão, considera a difusão de conteúdos vivos e atualizados uma das tarefas primordiais do processo educativo em geral e da escola em particular. De modo a defender a construção de uma pedagogia revolucionária, Saviani expõe didaticamente a ideia de superação por incorporação, reconhecendo elementos válidos das pedagogias tradicional e nova, bem como seus limites estruturantes. Ele ressalta que os métodos de ensino que preconiza não são ecléticos e que a elaboração proposta por ele parte da prática social como ponto de partida e sofre uma alteração qualitativa, ponto de chegada, pela mediação dos momentos da problematização, instrumentalização e catarse. Nesse ponto, o autor cita diretamente Marx e o método da economia política para evidenciar a concepção dialética de ciência que adota, exigindo que seu leitor se remeta à obra marxiana para compreender as relações estabelecidas por Saviani com o materialismo histórico dialético como fonte de seu trabalho. E esse exercício de estudo do método é tarefa para ser tratada por nós de maneira permanente e persistente. A tentativa de transpor seis páginas dos escritos desse livro para uma sequência didática descolada de uma concepção abrangente e coerente com as ideias do autor deve ser tratada com absoluta independência dele. Com efeito, além da própria obra do professor Saviani, diversos autores têm procurado evidenciar a questão do método pedagógico, especialmente de forma recente. Chegamos finalmente ao capítulo quatro, onze teses sobre educação e política e Saviani indaga. Educação e política se equivalem, se identificam, se são diferentes e em que consiste a diferença. Para ele, a educação e política não são idênticas, mas inseparáveis. Sumariamente, podemos dizer que o autor atribui à primeira, à educação, uma relação entre não-antagônicos e à segunda entre antagônicos, como acabou de mencionar na sua fala, o professor Luiz Antônio Cunha. Na sequência, ele explica que toda a prática educativa possui dimensão política e vice-versa, e que o desenvolvimento da prática política depende da educação para divulgação de propostas de formação de quadros, tanto quanto o desenvolvimento da prática educativa depende da política para viabilizar as condições de realização, infraestrutura, orçamento, etc. Um aspecto fundamental levantado por Saviani é que as relações entre educação e política têm existência histórica e que, nas condições atuais, segundo ele, devem ser entendidas como manifestações da prática social própria da sociedade de classes. Trata-se de uma sociedade cindida entre interesses antagônicos. Está aí a raiz do primado da política. E, desta feita, ele conclui que a importância política da educação reside na sua função de socialização do conhecimento. A obra Escola e Democracia, depois de mais de 35 anos em circulação, se mantém atual e imprescindível às professoras e aos professores de todos os níveis e modalidades de ensino que lutam por uma educação de qualidade que, efetivamente, exerça seu papel de colaborar com a superação da sociedade capitalista e organização de um novo modo de vida justo e igualitário. Nesse sentido, saúdo o professor Dermival Saviani, que há mais de 50 anos dedica a sua vida de maneira incansável à educação, apostando que ela pode contribuir de forma decisiva com a transformação social. E quero encerrar destacando que Escola e Democracia mudou a minha vida. De estudante despretensiosa, passei à docente engajada e comprometida politicamente com a educação pública. E tenho a mais absoluta certeza que a minha história é a de todas e todos que foram tocados pela obra. E, segundo Saviani, que contra a maré montante de tantas profissões glamurosas, não perderam o fascínio por esse que é o mais apaixonante de todos os ofícios, produzir a humanidade no homem. Muito obrigada, professor Dermival Saviani, e obrigada a todos por essa homenagem. Nossa, emocionei te ouvindo, Ana. Muito obrigada, muito obrigada em nome da comissão organizadora da 14ª reunião da UMPED Sudeste, em nome da UMPED. Fiquei muito emocionada te ouvindo, até porque não só uma linda resenha, mas também você mostra para a gente uma certa trajetória singular do que te move na leitura e releitura dessa obra. Muito bonito, muito obrigada. E agora vamos aí ouvir o tão esperado nosso homenageado, professor Dermival Saviani, ele é professor titular, colaborador clima do programa de pós-graduação em educação da Unicamp, é professor emérito também da Unicamp, pesquisador emérito do CNPq e coordenador geral do grupo de estudos e pesquisa História, Sociedade e Educação no Brasil. Tendo recebido o título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Tiradentes de Sergipe. Tem experiência na área da educação, com ênfase em filosofia e história da educação, atuando principalmente nas seguintes temas, Educação Brasileira, Legislação do Ensino e Política Educacional, História da Educação, História da Educação Brasileira, Historiografia e Educação, História da Escola Pública, Pedagogia e Teorias da Educação. Temer Valsaviani, você está com a palavra agora. Muito obrigado. convidado a me manifestar nesta sessão da décima quarta reunião da Ampede Sudeste, eu não posso deixar de agradecer à comissão organizadora a iniciativa de eleger o livro Escola e Democracia para a homenagem Ampede Education Review, resenhas educativas, pequenos, grandes livros que influenciaram a educação brasileira. Dirijo, assim, inicialmente, a minha saudação à professora Giovanna, presidente nacional da Ampede, que veio a brilhantar essa sessão. E o meu agradecimento à professora Ana Cristina Minho, que em primeiro me contatou por telefone e, em seguida, no dia 14 de outubro, me enviou e-mail encaminhando em anexo ofício, formalizando o convite por ela assinado como coordenadora da comissão local sediada na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência, os contatos passaram a ser feitos pela professora Rosemary de Oliveira Dias, organizadora desta sessão, a quem agradeço por me enviar diligentemente as orientações pertinentes à participação neste evento. Manifesto também minha gratidão ao professor Luiz Antônio Cunha e à professora Ana Carolina Galvão por terem assumido o encargo de produzir as resenhas educativas previstas no acordo de cooperação estabelecido entre a Ampede e a Education Review. Em relação ao Luiz Antônio, devo dizer que sinto falta de nossas conversas um tanto frequentes nos anos pré e pós a dita reabertura democrática, nos anos finais da década de 1970 e ao longo dos anos 80, tornando-se bem mais raras depois. Conversas instrutivas, pois sempre portadoras de uma ideia nova ou de alguma precisão conceitual. Menciono uma delas apenas à guisa de ilustração. na sistematização que procurei desenvolver sobre as principais concepções de filosofia da educação e da pedagogia, eu trabalhava com a distinção na concepção tradicional entre as vertentes religiosa e leiga. Luiz Antônio, em uma de nossas conversas, observou ser preferível em lugar de vertente leiga adotarmos a nomenclatura de vertente laica. embora esses dois termos sejam sinônimos, se formos ao dicionário e consultarmos leigo, nós vamos ver lá o que não pertence ao grupo religioso e tal, isto é, laico. se consultarmos o termo laico, o que está fora do âmbito religioso, isto é, leigo. Então, embora sinônimos, tendo reconhecido a maior precisão do termo laico, que leigo também tem o sentido de não dominando determinada especialidade ou determinados conhecimentos profissionais, não apenas aquele que está fora do âmbito religioso, enquanto que laico se contrapõe mais claramente ao âmbito religioso. Então, tendo reconhecido a maior precisão do termo laico na contraposição com a visão religiosa, eu passei a dar preferência para esse adjetivo em minhas análises. Só que eu não voltei para retificar as análises anteriores. Então, no livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, então, pode-se ler lá a diferença entre a vertente religiosa e a vertente leiga, como nos prefácios eu procurava nas novas edições fazer a revisão, então, na verdade, seria apropriado eu também fazer essas modificações, o que não aconteceu. E estou aqui com a sua última obra de fôlego, do Luiz Antônio, A Educação Brasileira na Primeira Onda Laica, do Império à República, um alentado volume de 539 páginas. Luiz Antônio me ofertou em agosto de 2017 que está aguardando que eu me livre de tantas lives, esta que estamos gravando agora, já é a de número 30. Então, que eu me livre dessas demandas, desses compromissos, para que eu possa fazer a leitura. Já com Ana Carolina, tenho mantido contatos mais frequentes, em razão de sua ativa e contínua participação no movimento de construção coletiva da pedagogia histórico-crítica. Trata-se de uma jovem pesquisadora muito promissora, destinada a contribuir significativamente ao desenvolvimento da educação em nosso país. Eu estendo ainda meus agradecimentos a Gustavo Fischmann e Maria Beatriz Luce, que, além de acolher essa homenagem ao livro Escola e Democracia na Education Review, se dispuseram a participar desta sessão. Por fim, agradeço também a Renata do Santos Costa e Mariana Gonçalves Ferreira de Castro, cuja competência em Libras permite ampliar a acessibilidade no acompanhamento dos trabalhos deste evento. Como se vê, o motivo de minha participação nesta sessão, que era agradecer a homenagem ao livro Escola e Democracia, está atendida, exigindo não mais do que cerca de cinco minutos. No entanto, os organizadores, ou melhor, no entanto, as organizadoras destinaram a mim um tempo equivalente ao dos apresentadores das resenhas. Isso me levou a indagar, será que se espera de mim que trate de algum aspecto mais substantivo em relação ao tema do livro? Tal preocupação me levou a fazer contato com os autores das resenhas diante da hipótese de que talvez eu devesse destacar algum aspecto não abordado por eles. No entanto, eu vejo agora que essa preocupação era improcedente, pois, com certeza, a reserva de um tempo maior não passou de uma deferência para comigo e por parte da organização desta sessão. Claro que, quando, por exemplo, eu me referi nos agradecimentos à resenha elaborada pelo professor Luiz Antônio, eu disse que sentia falta das nossas conversas. De fato, como destaquei, elas eram frequentes lá no final dos anos 70, ao longo dos anos 80, quando participávamos da organização do campo educacional, criando essas entidades, ambos fizemos parte, somos sócios fundadores da UMPED, do SEDES, da ANDA, Associação Nacional da Educação, em 77, 78, 79, as Conferências Brasileiras de Educação, então, as próprias reuniões da UMPED, participamos da primeira lá em Fortaleza, em 1977, e tivemos várias discussões, inclusive preparando a Assembleia no dia seguinte, porque havia muitas controvérsias que precisavam ser dirimidas na elaboração do, da versão final do evento e do relatório do evento, depois, essas conversas rariaram, e, se nós tivéssemos mais continuamente, talvez alguns desses pontos que, de eventuais divergências ou insuficientes da minha obra poderiam ser discutidos e dirimidos, o professor Luiz Antônio na sua resenha, estranha que eu tenha voltado à concepção crítico-reprodutivista e, no livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, e, diz que, aí, ela foi rebaixada a uma visão. Na verdade, não se trata de rebaixamento, não se repetir constantemente, não é? Então, eu uso a palavra concepção, tendência, visão como sinônimos, não é? Concepção, concepção tradicional de filosofia da educação, concepção moderna de filosofia da educação, concepção, isso está no meu livro A Pedagogia no Brasil, História e Teoria, em que eu abordo cinco concepções, uma delas é a concepção crítico-reprodutivista, e, em outros momentos, eu falo em tendência tradicional, em tendência renovadora, em tendência crítico-reprodutivista, e, nesse caso, eu usei visão. E, não me pareceu que não fosse apropriado usar a visão, porque, aí, eu estava me referindo não a própria elaboração teórica, a sua concepção, né, elaborada, mas estava me referindo ao modo como essa visão foi apropriada, né, pelos professores. E, aí, vem a questão, mas os professores leram essas teorias, aí nós temos um problema, né, que eu já tenho abordado em outras circunstâncias, que é o problema da precariedade da formação dos nossos professores, né, que deveriam ter uma formação ampla e profunda, né, e, por isso, eu me refiro, às vezes, ao fato de que nós precisamos de professores cultos, que tenham grande cultura, né, mas os governantes insistem em formar professores curtos, né, em lugar de formar professores cultos, formam professores curtos, né, ou seja, em cursos de curta duração, voltados para questões imediatas, voltados para o domínio de algumas técnicas, para eles se desempenhar bem diante dos alunos na sala de aula, né, e ficam cobrando, inclusive, das universidades, a universidade perde muito tempo com teorias que deveriam ser mais práticas, né, eu digo, puxa, seria bom se a universidade, de fato, se preocupasse bastante com as teorias, porque de teorias nós precisamos, né, bem, então, o, agora, onde, quando eu me refiro à absorção por nós, aqui no Brasil, das teorias críticas para produtivistas, eu me refiro à pós-graduação, porque é no âmbito da pós-graduação que essas teorias tiveram maior presença, né, inclusive, nós, de certa forma, liamos quase, assim que elas saíam na França, nós já estávamos tomando conhecimento do Cranzeleira aqui, né, são teorias aí do início da década de 70, né, e a pós-graduação foi se estruturando aqui a partir do parecer 77, 69, portanto, já no início da década de 70, né, e essas teorias já circularam aqui no âmbito da pós-graduação, e a partir da pós-graduação que elas tiveram alguma difusão, né, e essa difusão é que foi sendo assimilada pelos professores, mas vejam bem, aí é uma situação complicada, porque é de segunda ou de terceira mão, né, porque a primeira mão vem lá da França, a segunda os nossos professores de pós-graduação, né, e quando chegam os professores, né, isso aí chega de uma forma bastante limitada. Bem, mas são questões aí que acho que nós poderemos trocar ideias, quem sabe induzindo, né, ou planejando, né, novas conversas para além das circunstâncias, né, isso de minha parte juntamente com o professor Luiz Antônio Cunha, né, então vou para concluir, não sei se eu já estourei o tempo, para concluir, eu vou fazer uma, eu vou me referir à condição da produção do trabalho que deu origem ao livro, né, trata-se de algo que já comentei eventualmente, mas que nunca registrei por escrito, o texto que deu origem ao livro e que foi produzido por primeiro é o que figura como o capítulo segundo, Escola e Democracia ou a Teoria da Curvatura da Vale. Esse texto surgiu de minha exposição no simpósio Abordagem Política do Funcionamento Interno da Escola de Primeiro Grau que aconteceu na primeira Conferência Brasileira de Educação realizada na PUC de São Paulo de 31 de março a 3 de abril de 1980. Na época eu entendia que eram duas coisas inteiramente distintas, fazer uma conferência e escrever um artigo. No primeiro caso eu elaborava o tema mentalmente e ao proferir a conferência eu expunho o assunto apenas oralmente. Eu não escrevia. Já quando me pedia um artigo eu escrevia o texto e encaminhava para a revista. No primeiro caso às vezes ocorria que a exposição era gravada e depois transcrita e foi o que ocorreu com a minha exposição na primeira CBR. até o dia do evento enquanto me deslocava de minha casa que ficava na periferia de São Paulo na Zona Leste e ia a PUC que se encontrava nas perdizes Zona Oeste que atravessaram a cidade eu pensava em como conduzir minha exposição. Eu tinha umas três entradas possíveis para tratar da abordagem política do funcionamento interno da escola de primeiro grau. Podia fazer uma análise da política educacional fazendo a crítica da reforma decorrente da lei 5692 de 71. Podia examinar a precariedade do funcionamento da escola em decorrência da insuficiência dos investimentos por parte dos governos. Podia analisar a função política da escola elementar na sociedade moderna organizada segundo o regime da democracia liberal. A CBE teve início com a mesa solene de abertura no Tuca o teatro da Universidade Católica. Após essa abertura os participantes se distribuíam pelos diferentes simpósios nos auditórios da universidade. Meu simpósio estava programado para funcionar no auditório do terceiro andar do edifício conhecido como Prédio Novo com capacidade para 250 pessoas. E foi uma multidão se dirigindo para esse auditório e se constatou que o espaço era muito reduzido. Era impossível colocar todas aquelas pessoas naquele espaço. Então, foi feita uma consulta à organização para conseguir outro espaço para o simpósio. E aí foi o simpósio então foi transferido para o Teatro da Universidade Católica com capacidade entre a plateia e o balcão para 1.200 pessoas. Aí, todo aquele povo foi se deslocando para o teatro, se acomodando e tal, até nós começarmos o simpósio, já passava das 10h30, se aproximava das 11h. E eu, éramos três expositores, eu era o terceiro. E, então, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar, aí já depois do meio-dia, eu sou alcançado, com fome, e eu olhei para aquela plateia e pensei, a grande maioria dessas pessoas que estão aí voltadas para nós no palco tem uma cabeça escolanovista. Eram professores formados entre o final da década de 50 e final da década de 60, início dos 70, período em que a escola nova se tornou hegemônica. Então, quando eu comecei a falar, já estávamos por volta do meio-dia, o pessoal cansado, e conforme como iria prestar atenção em minha exposição, foi aí que decidi provocá-los, lançando mão da metáfora da curvatura da vara e fazendo uma exposição que invertia a visão predominante pela qual se tendia a considerar a escola nova como portadora de todas as virtudes de nenhum vício e a escola tradicional como portadora de todos os vícios de nenhuma virtude. enunciei, então, de saída, já que é abordagem política, eu vou me colocar diretamente no coração do político e enunciei, então, as teses polêmicas, as três teses que a Ana Carolina acabou de reproduzir na sua resenha. E essas três teses, então, asseguraram a atenção dos ouvintes e provocaram reações de certa comoção. essa fala foi transcrita e a denominação Escola e Democracia ou a Teoria da Curvatura da Vara foi a denominação que a equipe da revista da ANDI, da Associação Nacional de Educação, deu ao texto que foi publicado no primeiro número da revista em 1981. E, então, por isso que esse segundo capítulo, na verdade, tinha uma construção mais oral do que escrita, por isso, ela foi objeto de alguns ajustes ao longo das outras edições para torná-lo mais compatível com a produção escrita, enquanto que os demais foram feitos na forma de artigos, o primeiro e o terceiro, e na forma de um capítulo de livro, o quarto, portanto, diretamente escritos e, portanto, já sem necessidade de maiores revisões dos textos. Então, finalmente, para concluir, eu faço uma observação sobre as edições do livro. Certamente, os observadores atentos notaram o fato de que o livro em 25 anos atingiu a 40ª edição e, nos últimos 10 anos, chegou apenas à 43ª. de fato, no início, aquela, o motivo pelo qual eu reuni os artigos em livro era que os artigos da revista, o número se esgotava e os professores continuavam procurando essas revistas que tinham que ser reeditadas e isso demorava. Então, eu resolvi juntá-los num livro que, de fato, saiu, a primeira edição em setembro de 1983, em janeiro de 84 à segunda, em março de 84 à terceira, agosto de 84 à quarta, novembro de 84 à quinta e março de 85 à sexta. Então, vejam que, em um ano, saíram quatro edições. e depois, em 85, nós temos a sexta, a sétima, a oitava e a nona. Portanto, mais quatro edições. Aí, a décima edição saiu em janeiro de 86. Agora, acontece que, aí, as edições eram, primeiro, três mil exemplares e depois passou, logo em seguida, passou a 5 mil exemplares, né? Já após a quadragésima, que ocorreu em 2008, após a quadragésima, adotou-se o hábito de 10 mil exemplares por edição e de reimpressões, né? Então, na medida em que se esgotava, em lugar de fazer uma nova edição, já que não era não era feita algo novo, né? Mudanças ou prefácios, né? Então, se fazia uma reimpressão daquela mesma edição. Então, é por isso que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, né? Ou seja, de 2008 até 2018, né? Nós passamos da quadragésima apenas para a quadragésima terceira edição. Bom, eram esses os comentários que eu me ocorreu de fazer, né? Os primeiros um pouco mais elaborados, dos segundos um tanto improvisados, né? A propósito deste evento e em agradecimento à escolha desse livro como um livro homenageado pela Ampede Sudeste nessa sua décima quarta edição. Muito obrigado. nós é que te agradecemos. Muito bom te ouvir, Dê Merval, acho que você traz um pouco para a gente essa história acontecimentalizando da produção do livro, é lindo isso, essa história que torna o livro um acontecimento para essa linda homenagem, né? Fico muito feliz feliz de estar aqui representando a comissão organizadora nessa homenagem e dizer da importância da leitura, de uma releitura e porque esse é um livro que faz a gente conversar, né? Bota a gente para conversar, bota a gente para problematizar e, em especial, bota a gente para pensar o presente, né? Eu acho que isso é que traz um registro importante também dessa homenagem, né? Mas a gente está abusando do tempo aí com o povo, o povo está nos ouvindo e acho que está na hora de encaminhar para o encerramento dessa homenagem. Eu queria mais uma vez te agradecer e chamar a Giovana, Giovana, por umas palavras de encerramento aqui para a gente, né? Para a gente fechar essa... Estou aqui emocionada ainda, Giovana, ouvindo essa história porque eu já li mais para a década, final da década de 80, início da década da minha primeira leitura, mas é bom, né? Nossa, estou aqui ainda meio que arrebiada e avançada. Isso mesmo. Então, está com a gente para a gente encerrar essa homenagem linda, né? Sim. Obrigada, Rosemary. Bom, eu quero mais uma vez em nome da Amped agradecer toda a equipe organizadora da Amped Sudeste por esse momento lindo que a gente vivenciou aqui, né? Tivemos uma verdadeira aula e eu acho que nós conseguimos com os colegas resenhadores construir e com a participação super especial do professor Demerval Saviani construir uma uma live histórica, né? Acho que a gente tem o material aqui importantíssimo que vai servir inclusive para diferentes pesquisadores que continuam aprofundando os seus conhecimentos na obra e na produção do professor Demerval Saviani. A Amped tem feito ao longo dos seus últimos 42 anos de história mas principalmente nos últimos tempos um esforço muito grande de manter viva a sua história e de celebrar os grandes pesquisadores do campo da educação, né? Nós temos uma entrevista com o professor Demerval Saviani temos materiais gravados sobre a sua relação com a história da Amped e tudo mais e eu acho que essa sessão e essa homenagem ao Escola e Democracia vai ser mais um marco e vai compor aí o acervo de todos interessados nessa produção, né? Como os colegas resenhadores falaram a gente está diante de uma obra que entre outras coisas nos surpreende pela sua atualidade, né? O Brasil está vivendo mais uma vez um dos seus momentos políticos mais difíceis e celebrar essa obra nesse momento é também uma forma de nos mantermos presentes na luta e construir diferentes modos de resistência então o nosso convite final é para vocês lerem as resenhas elas serão publicadas nas próximas semanas na resenhas educativas a gente vai dar ampla visibilidade a elas e será importantíssimo que vocês possam divulgar e partilhar entre os seus contatos e para toda a nossa comunidade científica mais uma vez muito obrigada a todos e uma excelente Amped Sudeste para todos nós Obrigada Giovana eu só tenho que agradecer cada vez mais e o meu agradecimento em nome da Amped e da comissão organizadora da 14ª reunião anual da Amped Sudeste para a gente se encerrar de uma maneira brilhante aqui brindando essa nossa obra escola democracia o Demerval a sua produção de vida que a gente acabou ouvindo aqui nossa estou ainda um pouco emocionada mas queria chamar todo mundo para uma salva de palmas aqui vamos botar todo mundo aqui para a gente aplaudir o Demerval a sua obra educação brasileira esse tempo que é um tempo que exige da gente muita celebração também obrigada a todos a todas pela participação aqui com a gente boa noite vamos dar início a mesa de encerramento da 14ª reunião regional Amped Sudeste registrando para cada um dos participantes os nossos agradecimentos convido para a mesma Giovana Lunardi presidenta da Amped Valdete Coco vice-presidenta da Amped Sudeste Elisa Bartolosi Ferreira coordenadora do Forprede Sudeste Ivan Amaro coordenador do programa de pós-graduação e educação da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense Luiz Fernando Sangeni coordenador do programa de pós-graduação e educação da Faculdade de Formação de Professores Mas antes de passar a palavra para cada um eu quero destacar rapidamente o agradecimento da Comissão Organizadora Local pela confiança e companheirismo da diretoria de nossa associação em especial da professora Giovana Lunardi nossa querida presidenta assumimos os problemas que porventura têm surgido durante nossa reunião mas certamente os acertos na organização desse evento remoto podem ser acreditados a uma associação bem estruturada como é a Amped estendemos os agradecimentos a Valdete a Elisa ao Fórum de Coordenadores aos coordenadores de GTs ao Comitê ao Comitê Científico aos intérpretes de Libras aos monitores e aos participantes eu poderia ampliar indefinidamente os agradecimentos mas quero agora assinalar que a 14ª reunião regional da Amped Sudeste se realiza no momento em que a UERJ que tanto colaborou com o nosso evento celebra seus 70 anos amanhã dia 4 de dezembro os coordenadores os corredores estariam repletos de estudantes o teatrão seria palco para homenagem aos professores e servidores técnico-administrativos e a concha Marielle Franco certamente seria espaço de encontros de música de poesia e de protestos mesmo distantes fisicamente é a UERJ com sua história de lutas que inspirou e animou a comissão organizadora local a resistir às dificuldades poderia agradecer a muitos UERJ anos mas destaco a nossa associação de pós-graduanos que aceitou o desafio de elaborar as atividades culturais com temáticas ousadas criativas e instigantes enfim a organização da Amped Sudeste tornou realidade o ensinamento do samba história para eliminar gente grande da estação primeira de Mangueira que diz é na luta que a gente se encontra Passo a palavra a professora Giovana Lunardi nossa presidenta Olá a todas a todes e a todos com muita emoção que iniciamos aqui nossa sessão de encerramento da 14ª Amped Sudeste e com muita satisfação que eu estou aqui em nome da diretoria da Amped da gestão Amped Presente para poder saudar a todos vocês que estiveram conosco nesses quatro dias de evento e também a todos os nossos sócios individuais e sócios institucionais que ajudaram a construir esse lindo evento sem o envolvimento de todos vocês esses feitos não seriam possíveis a Amped a Amped em serra hoje com a Amped Sudeste três regionais nacionais construídas de maneira online de maneira totalmente virtual primeiro foi a Amped Nordeste seguida da Amped Centro-Oeste e encerrado agora com a Amped Sudeste esse feito não seria possível sem o envolvimento de inúmeras pessoas primeiramente a própria equipe da Amped os nossos funcionários os nossos técnicos que aceitaram e nos fortaleceram no desafio de ancorar a realização dessas cinco regionais no formato online segundo obviamente a diretoria que mantém firme a articulação com todo o contexto regional e aí deixar o registro também que nós temos mais duas regionais que acontecerão em março do ano que vem também de maneira online Amped Sudeste Amped Sul e Amped Centro-Oeste mas por fim muito especialmente o nosso agradecimento a todos os nossos sócios institucionais os programas de pós-graduação em educação do Sudeste que representados aqui pela coordenadora do ForPred professor Elisa Bartolosi Ferreira ajudaram a compor o coletivo necessário para pensar essa reunião assim como acontece em todas as regionais Amped é uma é uma âncora mas o desafio é dado ao contexto local e nesse sentido nós não poderíamos deixar de expressar a nossa enorme garantidão ao ForPred nome da que eu gostaria de saudar aqui em nome da professora Elisa mas também muito especialmente a nossa vice-presidente Sudeste professora Valdete Coco que esteve conosco o tempo todo e com a comissão local o tempo todo pensando ajudando contribuindo e superando os desafios dessa empreitada mas muito especialmente a professora doutora Ana Cristina Minho coordenadora geral desse evento que junto com o professor Ivan professor Luiz Felipe representam aqui todo o coletivo dos programas de pós-graduação da UERJ e do Rio de Janeiro se fosse presencial estaríamos todos aí agora celebrando com aquilo que o Rio de Janeiro sempre nos oferece de melhor que é a sua grandiosidade cultural e a sua grande forma de fazer boas celebrações como é online a gente só tem a agradecer a vocês de uma maneira muito calorosa a forma cuidadosa com que vocês pensaram essa regional a forma dedicada com que todos os programas da UERJ do Rio de Janeiro e do Sudeste trabalharam incansavelmente para poder fazer e entregar para todos que participaram um evento com essa qualidade científica mas também com essa qualidade humana que foi possível de perceber em todas as interações em todas as atividades pensadas e no envolvimento de diferentes segmentos nessa organização também professora Ana destacou a presença forte dos pós-graduandos nós queremos muito agradecer todos os monitores todos os pós-graduandos que trabalharam em diferentes comissões agradecer imensamente as diferentes comissões que formaram essa Amped eu não não vou correr o risco de nomear aqui para não deixar ninguém de fora mas os professores do PROPED da UERJ e de todos os programas da UERJ também do Rio de Janeiro que trabalharam incansavelmente para pensar cada um dos detalhes que vocês tiveram oportunidade de vivenciar e de experienciar durante essa semana a gente sabe de todos os desafios que envolve fazer uma reunião desse modo e nós estávamos muito acostumados a fazer eventos presenciais a Amped tem uma estrutura muito muito organizada para subsidiar e ajudar a pensar eventos presenciais e nós tivemos que fazer um evento num formato eminentemente novo para todos nós ainda que eventos online já existiam já existissem são os primeiros na história da Amped e nós estamos inaugurando várias coisas na história da Amped então nosso enorme agradecimento a todos que embarcaram conosco nessa aventura e fizeram o seu melhor nós conseguimos entregar para vocês o Amped Sudeste que nos orgulha que engrandece a nossa associação e por essa razão a gente só tem a agradecer o trabalho incansável de todos que estiveram conosco durante esse tempo foi o Amped online mas que de maneira nenhuma deixou de se guiar pelos princípios científicos que norteiam todas as ações da nossa associação pela questão da acessibilidade que foi muito pensada durante esse evento pelos princípios da diversidade pelas representações que estiveram presentes em todas as mesas nas atividades culturais enfim nós aprendemos muito com a realização desse evento e esperamos mesmo que tudo que a gente viveu aqui possa servir inclusive para o crescimento da nossa associação em outros aspectos que até então nós não havíamos sido desafiados a pensar então o nosso muito obrigado e aproveitem depois para assistirem e reassistirem e partilharem todas as mesas as sessões que estão gravadas e estão disponíveis nos nossos canais da Ampede Nacional e também da Ampede Sudeste eu gostaria de encerrar chamando a professora Valdete Coco que vai fazer a sua fala e a nossa vice-presidente Sudeste boa noite a todos agradeço a Giovana cumprimento os colegas que estão conosco nessa sessão e quem nos acompanha eu confesso que além de nervosa estou bastante emocionada por ver acontecer a proposta a proposta que vem sendo gestada numa complexidade ímpar se por um lado aqui rememorando um pouco o começo das nossas discussões dúvidas incertezas dificuldades no limite até sugeria a impossibilidade de realizar a reunião por outro lado a conquista de parceiros de percurso progressivamente foram nutrindo possibilidades de ações e especialmente nutrindo engajamentos com isso nós pudemos redesenhar alternativas e chegamos então a reunião regional e para falar dela no calor da sua ainda execução eu elegi tratar sinteticamente de quatro pontos o primeiro ponto o primeiro deles ligado ao itinerário dessa jornada aí então eu retorno a uma ideia que apresentei na fala de abertura de que a reunião regional se organizou numa orquestração coletiva que a gente chama uma orquestração se eu falei isso lá na abertura uma orquestração que era coletiva no seu aspecto organizativo que se expandiu com a participação de vocês nessa avaliação então eu quero reiterar a partilha da realização e aqui nutrir a possibilidade de novos planos essa reunião mostrou que nós conseguimos fazer a regional sudeste podemos planejar novas atividades e fazer planos no quadro que vivemos também a prática de resistência eu vou avançando para o meu segundo ponto já que eu estou inicialmente reiterando dessa partilha dessa realização eu lembro o Tom Jobim que avisou que não dá para ser feliz sozinho então eu quero dizer que nessa reunião regional estivemos bem e intensamente acompanhados o meu segundo ponto eu elegi apresentar alguns dados dados de conjunto da reunião dados que serão retomados nas avaliações dos colegas que seguem a minha fala o primeiro dele né e bem impactante é que nós temos 990 inscritos também durante a reunião muita gente se inscreveu para estar conosco fala da possibilidade de reunir pessoas também neste modelo e essas 990 pessoas estão discutindo várias coisas e tem junto 760 trabalhos que foram inscritos 760 trabalhos pessoas é um número maior porque tem trabalhos em autoria com autoria desses 760 553 foram apresentados lembrando que em 2018 nós tivemos 261 nós mais que dobramos para fazer isso funcionou durante a reunião 23 GTs mas funcionou em 2020 de um modo peculiar com salas em muitos casos salas simultâneas para isso esses GTs vieram trabalhando já há algum tempo esses GTs se organizaram com um coordenador um vice-coordenador até quatro componentes para o comitê científico até 12 integrantes para emitir pareceres cada GT desenvolveu até 20 pessoas no seu processo de organização se for somando olha aí os nossos números isso então implicou que nós tivéssemos todos os dias da reunião mais de 30 salas funcionando são 23 GTs e alguns GTs funcionando simultaneamente mediadas por coordenadores de sessão e também pelos monitores quero destacar aqui as parcerias formativas carreadas com a regional sudeste também como atividades as mesas simultâneas cinco a cada dia o que implica 15 mesas 60 pessoas convidadas mais monitores intérpretes a live imagem e sons que também envolveu mais 11 pessoas por que eu estou apresentando números e também as pessoas para falar dessa energia que esses dados mostram das pessoas com o seu trabalho com o seu envolvimento a programação cultural que envolveu 11 convidados as 20 pessoas que produziram os curtas que foram exibidos os lançamentos de livros os 42 livros as salas com mediadores com monitores então com isso nós tivemos aí 70 monitores 11 intérpretes e mais um conjunto de pessoas junto conosco nesse movimento partilhado como eu disse no meu primeiro aspecto a partilha da realização então eu avanço com esses dados para o meu terceiro aspecto chamando um olhar sensível a proposta que se concretizou com sua concepção inclusiva num sentido amplo que os colegas que me seguem vão falar de vários aspectos dessa concepção uma concepção que foi cuidada com muitas reuniões com muita comunicação grupo de zap documentos eu digo sempre que foram pesquisadores que não faltaram a convocação ainda que a conexão pudesse nos atropelar em alguns momentos então nesse nesse movimento em meio a uma pandemia essa concepção foi se redesenhando ganhando as nuances das energias que somaram a proposta e também das dificuldades que foram se impondo nesse processo logicamente nós poderemos avaliar não só nessa sessão agora neste momento mas muitas vezes porque nós temos um acervo um acervo consistente que está reunido como a Giovana já destacou na sua fala com esse destaque para o acervo eu passo ao meu quarto aspecto foi a qualidade do conteúdo que foi produzido e que está disponibilizado à comunidade nos canais da Amped aproveito para pedir a todos que se inscrevam nos canais que compartilhem esse material um legado que a gente deixa finalizando então eu reitero os agradecimentos a cada pessoa envolvida na reunião regional sudeste de 2020 nós seguimos em diálogos instando novas avaliações com os parceiros que se posicionaram conosco no percurso com aqueles que chegaram no momento de realização da reunião e daqueles que vão entrar em contato com essa vivência posteriormente entendemos que são olhares posicionados em distintos lugares diferentes espaços com formas diferentes de pertencimento e aproximações esses olhares posicionados que trazem muitas formas de ver e de rever esse trabalho conjunto então essa avaliação também é um convite para a continuidade das conversas que nós possamos nutrir as lutas necessárias em torno do direito à vida e à educação nesses tempos de pandemia em outros tempos e sempre que necessário então fechando a minha fala eu convido a um horizonte solidário de partilha de realizações e responsabilidades com as atividades da associação em especial com as atividades que seguem a reunião nacional e a sudeste de 2020 e seguindo os trabalhos aqui eu convido a professora Elisa Bartolosi Ferreira para continuar com a avaliação Olá minhas saudações agradeço Valdete minhas saudações a todos e a todos que estão nos assistindo em nome do ForPred Sudeste quero parabenizar e agradecer este trabalho orquestrado para a organização da 14ª reunião da Amped Sudeste seria um grupo muito comprometido com a nossa associação então primeiramente nossos agradecimentos ao programa de pós-graduação em educação ProPed da Faculdade de Educação do Rio de Janeiro em nome da sua coordenadora professora Ana Cristina Mignon o programa também de pós-graduação em processos formativos e desigualdades sociais da Faculdade de Formação de Professores em nome do seu coordenador professor Luiz Fernando e o programa de pós-graduação em educação cultura e comunicação em periferias urbanas da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro professor Ivan Amaro Vocês têm todo o meu carinho e o meu respeito Nossos agradecimentos também se estendem para todas as pessoas que estiveram nesses dias como apoio para que essa reunião pudesse ser o sucesso que ela foi Em segundo eu quero agradecer a diretoria da Amped Nacional em nome da sua presidenta nossa querida Giovana Lunardi e da nossa querida vice-presidente regional professora Valdete Coco Além da disposição de realizar um trabalho coletivo com toda a confiança que nos depositou temos também a cumplicidade que nos une como acadêmicas que militam pela educação diariamente Nossos agradecimentos a todos e todas os 71 programas da região sudeste programas de pós-graduação da região sudeste coordenadores e coordenadoras que participaram solidariamente conosco estiveram juntos nas propostas na organização das propostas das mesas dos seus convidados no estímulo à participação dos estudantes na apresentação das suas pesquisas que são desenvolvidas nos programas de pós muito obrigada importante confessar que não foi fácil escolher os convidados das mesas considerando que todos os programas de pós são constituídos por professores professoras pesquisadoras pesquisadoras com produções relevantes que fazem da nossa associação cada vez melhor fizemos o que foi possível e deu muito certo então nossos profundos agradecimentos aos professores e professoras participantes das mesas que com suas reflexões iluminaram a nossa consciência de forma a potencializar a nossa ação política pedagógica todas as mesas contemplaram temas que estão na ordem do dia e que são significativos para o nosso campo é certo que não foi possível abranger todos os temas mas buscamos cumprir com a maior diversidade possível que caracteriza a nossa Amped as mesas garantiram temas amplos mas com a densidade e crítica que marcam o nosso campo o resultado da nossa décima quarta reunião tanto em números quanto na qualidade da sua programação nos deixa muito alegre e só confirma como a nossa associação é realmente potente com uma identidade crítica e combativa que marca a história da educação deste país e provoca constantemente os poderes que querem desqualificar a nossa força e fazer da educação pública um privilégio e não um direito ao longo de nossa história seguimos firmes com o nosso propósito de fazer da educação um direito público e gratuito para todas e todos e esta décima quarta reunião da regional sudeste marca essa luta e ficará na história da nossa associação sobretudo porque ela está ocorrendo e ocorreu totalmente virtual e foi e foi possível fazer isso e manter aquilo que nos caracteriza que é a nossa união solidária e comprometida por uma educação melhor e um mundo melhor seguimos em frente com essa esperança que anima o nosso coração o nosso fazer docente que faz da gente seres mais humanizados agradecemos agradecemos a vocês que se inscreveram e participaram da nossa décima quarta reunião muito obrigada sem vocês não é possível fazer nada vocês qualificam o nosso trabalho e confirmam a nossa crença luta por uma educação melhor se cuidem e um grande abraço a todos vocês e como falou nossa companheira Ana Cristina a gente se encontra aí na luta agora então eu chamo o professor Ivan Amaro que é o coordenador do programa de pós-graduação em educação cultura e comunicação em periferias urbanas da faculdade de educação da Baixada Fluminense boa noite Ivan boa noite muito obrigado Elisa pelo carinho boa noite a todas todos e todos quero cumprimentar as professoras Giovana Lunardi presidenta da Amped professora Valdete Coco vice-presidenta da Amped Sudeste Ana Minot e o colega Luiz Fernando coordenadores de programas da UERJ e queria iniciar minha fala com um trecho de uma música do Lulo Santos que retrata um pouco do momento que estamos vivendo e um pouco dessa emoção também a qual a Valdete falou e somos tantos numa só pessoa somos o que fomos antes e o que não seremos mais também nós já não somos como um dia nós sonhamos somos o que a vida fez de nós e o que fizemos de nós mesmos música tempo e movimento do Lulo Santos enfim né um país que mais mata travestis e transexuais no mundo que assassina negros e negras que violenta e mata suas mulheres que encarcera a população negra reverbera e reforça discursos racistas que temos visto nos últimos tempos principalmente em tempos de pandemia que assola a Amazônia e todo o meio ambiente um país que não respeita comunidades quilombolas que não respeita indígenas que não respeita as pessoas com deficiência não respeita a diferença é um país que precisa urgentemente ser repensado ser reinventado ser reconstruído e é neste contexto pandêmico que é um pé de todas as suas associadas todos os seus associados e todos os ex-associados enfrentar um desafio de fazer o encontro acontecer na luta por uma sociedade mais justa solidária fraterna respeitadora e incentivadora das diferenças bem de acordo com o que fala o Samba da Mangueira que abriu a nossa 14ª reunião da Amped é na luta que a gente se encontra os três programas de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro assumiram essa árdua tarefa de realizar a 14ª reunião regional da Amped Sudeste em modelo inédito em formato remoto o que estreitou e muito as nossas relações institucionais realizamos essa reunião em conjunto com todos os demais programas de pós-graduação em educação da região Sudeste com apoio do ForPred aqui representado pela coordenadora Elisa Bartolosi da Amped Nacional mostramos que mais uma vez não fugimos a luta e continuamos fazendo e escrevendo nossa história acessibilidade inclusão e diferença constituíram os princípios mobilizadores deste evento teve bichas pretas afeminadas teve feministas teve sapatão abrilhantando uma de nossas 15 mesas ao longo destes três dias teve travesti da Ana Educação ocupando todos os lugares desta Amped mesas atividades culturais etc teve educadoras negras e educadores negros consolidando a luta contra o racismo em defesa de uma educação antirracista teve deficientes apresentando suas pesquisas teve uma equipe de 11 tradutores intérpretes de língua de sinais e língua portuguesa dando um apoio imprescindível para sucesso de nosso evento além de uma série de ações de acessibilidade que foram realizadas desde o site até os materiais de divulgação e de orientações para audiodescrição sim a Amped Sudeste 2020 foi acessível inclusiva e respeitadora das diferenças revelando o compromisso em fazer na prática o que afirmamos nas muitas produções destes nossos programas de pós-graduação além disso contamos com 70 monitores monitoras alunos alunas alunes da graduação e de nossos programas mestrandes mestras doutorandes doutoras pós-doutorandes que foram incríveis ao fornecer apoio e suporte necessários para que os trabalhos do GT fossem recheados de afeto e acolhimento foram 35 salas em funcionamento nos três dias agradecemos em especial a este coletivo de monitoras e monitores não poderia deixar de falar também do alcance que tivemos neste formato a segunda sessão pública da UPMS que abriu as atividades da nossa Amped na tarde do dia 30 de novembro contou com quase mil visualizações a solenidade de abertura e a conferência já contaram com mais de 1.900 visualizações no canal da Amped no YouTube as mesas temáticas a live imagens e sons e as atividades culturais chegaram a mais de 5 mil visualizações são números fundamentais para pensarmos o tamanho que foi essa 14ª Amped Sudeste 2020 simplesmente gigante assim nos despedimos de todas todos e todes com a convicção de que sem negar as aparências e nem disfarçando as evidências a UERJ resiste a Amped resiste a universidade pública resiste a ciência resiste e resiste sigamos na defesa do direito à vida direito à educação em tempos de pandemia queria passar então agradecer muito e passar a palavra para o meu amigo Luiz Fernando Sangeni Faculdade de Formação de Professores da UERJ São Gonçalo Luiz Fernando um abraço aí para você Obrigado Ivan da pandemia ou do pandemonium nós fizemos pandemonia essa palavra pandemonium foi cunhada em 1667 por John Milton em um livro escrito em inglês paraíso perdido pandemônio era a sede do diabo né e essa palavra entrou de um de uma forma muito forte né nesse período da pandemia por isso eu digo que do pandemônio nós fizemos uma pandemonia e aí trago a palavra daimon do grego que é o espírito e trago também uma outra palavra cunhada por Aristóteles eudaimonia que significa felicidade né o homem existe para ser feliz segundo a filosofia grega então essa palavra pandemonia acho que ela pode ter um significado de um total espírito de felicidade eu penso que apesar de tanto sofrimento de tantas crises de tantos problemas que nós atravessamos nós conseguimos paradoxalmente construir um momento de uma felicidade para todos nós fomos tomados de um bom espírito e esse bom espírito contagiou a todos a todos a segunda coisa que marca essa ampede é que juntos nós somos fortes isso é o óbvio né mas na prática isso nem sempre é tão óbvio assim então fizemos questão de que essa ampede não fosse apenas de três programas da UERJ mas que ela fosse uma ampede realmente sudeste no sentido de congregar o máximo possível toda a força disponível e a ampede está demonstrando isso unidos nós de fato somos mais fortes para fazermos coisas incríveis porque se nós olharmos quando nós começamos a ideia era desistir não fazer mas um dando força ao outro nós conseguimos construir junto com os programas com os GTs com a ampede nacional é essa ampede que nós estamos encerrando e nós não paramos de trabalhar e vamos continuar a trabalhar durante os próximos meses porque os melhores trabalhos apresentados no GT nos GTs e que vão ser indicados pelos avaliadores ad hoc respectivos serão publicados em dois e-books então nós teremos os trabalhos que assim foram escolhidos por mérito indicados pelos GTs e a ideia é que esses dois e-books sejam lançados no mês de outubro de 2021 quando nós estaremos realizando a reunião anual da ampede então apesar de encerrarmos o evento nós ainda vamos continuar a trabalhar bastante porque a ampede continua e vamos fazer o melhor possível para que tenhamos uma belíssima publicação muito obrigado pela participação é de todos vocês e agora eu vou chamar a professora Ana Cristina Minho a nossa coordenadora geral neste momento me cabe ler a carta do Rio que passou por discussão dos GTs e do fórum de coordenadores carta do Rio a décima quarta reunião regional ampede sudeste freirianamente suleada pelo tema direito à vida direito à educação em tempos de pandemia tendo a cidade do Rio de Janeiro como referência desenvolveu-se de forma remota entre 30 de novembro e 3 de dezembro de 2020 organizado em parceria com programas de pós-graduação e educação da região sudeste em contexto atravessado desde março praticamente início do ano letivo pela pandemia da covid-19 ao longo dos meses vimos aumentar a circulação do vírus e o número de casos letais aqui e em todo o país que recrudeceu em novembro expondo uma vez mais a absoluta carência de políticas científicas e sanitárias de enfrentamento da gravidade da doença que rapidamente se espalhou por todo o mundo como resultado do negacionismo o cenário trouxe não apenas inúmeros desafios para realizar essa reunião regional garantindo a ação da nossa associação em seu compromisso com as ciências humanas mas também para manter enlaçados estudantes pesquisadoras pesquisadores professoras e professores do campo da educação afetados em diferentes dimensões pela crise sanitária política ética estética e governamental essa crise agravada durante esses longos e assustadores meses de distanciamento físico para os que puderam fazê-lo trouxe a exigência do aprendizado de cuidados na proximidade como uso de máscaras e de técnicas no isolamento como a gestão da interação remota em meio ao escancarado negacionismo de posições da ciência e a proposição de soluções baratas e irresponsáveis expresso quase sempre que o poder instituído veio se manifestar publicamente trouxe ainda a incitação e o acerramento de manifestações de racismo estrutural negando a pessoas negras pretas e pardas pobres indígenas LGBTQI mais e a pessoas com deficiência o direito de ser de existir como iguais diante da ação contraditória do Ministério da Educação que tem abdicado da responsabilidade de coordenar e apoiar respostas das redes e dos sistemas educacionais no contexto do distanciamento social e na emergência de ensino remoto e a revelia da comunidade toma decisões de forma autoritária afirmamos no âmbito dessa reunião nosso apoio e compromisso com os termos do manifesto para escolas proteger pessoas recriar a educação de que a Amped é uma das signatárias ao lado de 27 entidades que representam os vínculos estabelecidos entre saúde e educação para repensar a complexidade das múltiplas questões que se impuseram diante de nós e que certamente transformarão nossos modos de viver e de educar daqui para frente a educação brasileira profundamente desigual e complexa tanto em estrutura quanto em organização tem quase metade total de 5 milhões de matrículas da educação básica nas redes municipais 48% nas redes estaduais cerca de um terço 32% e no setor privado 20% são 2,2 milhões de docentes 80% mulheres na educação superior mais de 80% das matrículas estão no setor privado em mais de 2 mil instituições em maioria de pequeno porte as desigualdades sociais são visíveis na infraestrutura das escolas em grande parte sem salas de leitura ou bibliotecas e nesse momento em que o acesso remoto passou a ser um dispositivo real atestamos que apenas 20% tem acesso à internet o que impacta direta e agudamente o percurso escolar de estudantes o trabalho remoto na educação também escancara desigualdades e seus efeitos entre eles a desvalorização e a exploração do trabalho docente que levam ao adoecimento de profissionais na educação há que se denunciar ainda que nesse contexto professoras e professores se tornaram responsáveis por garantir o ensino sem que na maior parte dos casos tenham suporte para fazê-lo arcando com os custos de dispositivos para acesso à internet para fazer chegar a mais estudantes as propostas de atividades horas ampliadas de trabalho no planejamento e na preparação de aulas não se refletem em valorização salarial nem na devida garantia de tempo e condições para aprimorar conhecimentos como política de investimento na formação e na educação básica do mesmo modo o descompromisso de governos com a política federativa unificada na coordenação de ações de enfrentamento à pandemia deixa de observar princípios democráticos indispensáveis também ao enfrentamento de desigualdades sociais acirradas pela doença esses compromissos e ações são urgentes para garantir segurança alimentar direito ao saneamento básico e o acesso público à água ameaçado pela privatização nossas discussões apontamentos sinalizações preocupações angústias e medos expressos em meias atividades profícuas nessa 14ª reunião regional tem direcionamento claro e compromissado com a vida como direito em primeiro lugar sem o que não se garante o direito à educação foi nessa direção e com esse espírito que experiências significativas de pesquisas foram compartilhadas em uma conferência inicial 15 mesas 553 trabalhos apresentados nas sessões de 23 grupos de trabalhos e em uma cerimônia de homenagem ao professor Demerval Saviani por sua trajetória e obra que formou gerações convidamos todas todos a conhecer os registros dessas experiências nos anais do evento e nos vídeos disponibilizados memória de pesquisas que resistem em contextos desafiadores os problemas e questões complexos que abordamos aqui e ainda virão encontram em nós pesquisadores do Sudeste a disposição de aprender e compreender pela investigação o que a educação como meio de construir e reafirmar valores democráticos pela e na escola e em demais instituições sociais aponta como possibilidade de recriar que partilhar nossas práticas formar e humanizar pessoas na sociedade brasileira promovendo a igualdade na diferença a paz a justiça social a solidariedade e a afetividade entre as diferentes pessoas que vivem no Brasil Rio de Janeiro 3 de dezembro de 2020 convido agora os componentes da mesa para partilharem dessa nossa despedida conjunta um aplauso para todos os participantes dessa conferência né Giovana até até 2021 com a nossa reunião nacional que acontecerá também online em outubro esperamos todos vocês junto conosco até a próxima Ampé de Sudeste em 2022 também até a próxima até tchau tchau gente tchau